Olá pessoal, tudo bem? Hoje, vamos falar sobre um assunto que tem deixado muita gente preocupada, a varíola dos macacos. É isso mesmo que você ouviu. Mal saímos de uma pandemia e já temos outra no radar. Mas não se desespere, estou aqui para te informar e ajudar a entender tudo sobre essa nova situação. Então, bora lá. A varíola dos macacos, também chamada de monkeypox, é uma doença causada por um vírus que, até pouco tempo atrás, era rara fora da África Central e Ocidental. Só que o jogo virou. O vírus está se espalhando rapidamente pelo mundo e precisamos ficar de olho. Os sintomas da varíola dos macacos são parecidos com os da varíola humana, que felizmente foi erradicada em 1980. A pessoa infectada pode sentir febre, dor de cabeça forte, dores no corpo e cansaço extremo. Depois, aparecem as lesões na pele, que geralmente começam no rosto e vão se espalhando. E você deve estar se perguntando como esse vírus se transmite. Bom, existem várias formas como o contato direto com as lesões, fluidos corporais ou materiais contaminados. E tem mais. A transmissão por gotículas respiratórias também é possível, principalmente em lugares fechados e mal ventilados. Mas vamos trazer uma notícia boa. A taxa de mortalidade da varíola dos macacos é bem menor do que a da varíola humana. Além disso, existem vacinas que podem oferecer proteção, como a vacina contra a varíola humana. Inclusive, campanhas de vacinação já estão sendo organizadas em vários países. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, higiene é fundamental. Lave as mãos com frequência e evite contato próximo com pessoas que tenham sintomas. Se você acha que pode estar com a doença, procure ajuda médica imediatamente e siga todas as orientações das autoridades de saúde. E não esqueça, informação é a nossa arma. Fique ligado em fontes confiáveis e não espalhe boatos. Juntos, a gente supera mais esse desafio e protege a nossa saúde e a de quem está ao nosso redor. Se você curtiu essas informações, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre saúde. Até a próxima!